Tubarão, de Peter Bentley, parte 8. A CIDADE NO BRASIL Brody acordou num sobressalto sacudido por uma sensação que dizia a ele que algo estava errado. Ele esticou o braço na cama para que pudesse tocar Ellen. Ela não estava lá. Sentou-se e viu-a sentada na cadeira em frente à janela. A chuva batia contra as vidraças e podia se ouvir o vento atravessando as árvores. Nossa, mas que diazinho feio, né? Brody disse. Ellen não respondeu, continuando a olhar fixamente as gotas de chuva escorrendo pelo vidro. Por que é que você levantou tão cedo? Eu não consegui dormir. Brody bocejou. Pois eu não tive nenhum problema. É, e isso não me surpreende nada. Ah, não. Será que a gente vai começar de novo? Ellen sacudiu a cabeça. Não, deixa pra lá. Esquece. Ela parecia calada. Triste. Tá, fala. Qual é o problema? Não, nenhum. Nenhum. Tá. Se você tá falando. Brody saiu da cama e foi para o banheiro. Barbeado e vestido, desceu para a cozinha. Os meninos estavam terminando o café da manhã e Ellen fritava um ovo para ele. O que é que vocês pretendem fazer num dia feio desses? Eu vou limpar os cortadores de grama. Disse Billy, que trabalhava durante o verão para um jardineiro local. Nossa, como eu odeio esses dias de chuva. E vocês dois? Brody perguntou para Martin e para Sean. O Martin vai para o clube dos meninos, disse Ellen. E o Sean vai passar o dia na casa dos santos. E você? Eu tenho um dia cheio no hospital. Aliás, eu não vou estar em casa para o almoço. Será que você podia comer alguma coisa lá na cidade? Claro. Mas eu não sabia que você trabalhava o dia todo na quarta. Não, normalmente eu não trabalho. Mas é que uma das meninas, ela tá doente. Daí eu falei pra ela que eu ia ficar no lugar dela. Ah, sim. Mas eu vou estar de volta na hora do jantar. Ótimo. Será que você podia dar uma carona para o Sean e para o Martin no caminho? É que eu quero fazer umas compras quando eu estiver indo para o hospital. Claro, 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 não tem problema. Eu pego eles quando eu voltar para casa, tá? Brody e os dois menores saíram primeiro. Depois Billy, protegido da chuva, da cabeça aos pés com uma capa, foi de bicicleta para o trabalho. Ellen olhou o relógio na parede da cozinha. Era pouco antes de oito horas. Muito cedo? Talvez. Mas é melhor agarrá-lo agora, antes de ele ir para algum lugar e ela perder a chance. Manteve sua mão direita em frente ao rosto e tentou deixar os dedos firmes, mas eles tremiam muito. Ela sorriu de seu nervosismo e cochichou para si mesma. Que tremenda moderninha você daria, viu? Ela subiu para o quarto, sentou-se na cama e pegou o catálogo telefônico verde. Encontrou o número do Abelard Arms Inn, pôs a mão no telefone, hesitou por um momento e então pegou o fone e discou. Abelard, bom dia. O quarto do Sr. Hooper, por favor. Matt Hooper. Só um instantinho, por favor. Hooper, aqui, 405, vou chamar para a senhora. Ellen ouviu o telefone tocar uma vez, depois de novo. Ela conseguia ouvir as batidas de seu coração e viu o latejar de seu punho direito. Desliga, disse para si mesma. Desliga, ainda dá tempo. Desliga. Alô? Disse a voz de Hooper. Ah, ela pensou. Meu Deus, imagina se ele estiver com a Daisy Wicker no quarto. Alô? Ellen engoliu em seco e disse. Oi, sou eu. A Ellen. Ah, oi. Eu espero não ter acordado você. Não, não, que isso. Eu estava só acabando de me arrumar aqui. Eu já ia descer para tomar um café da manhã. Que bom. O dia hoje não está dos mais bonitos, né? Não, mas quer saber? Eu nem ligo para isso. Para mim, é um luxo poder dormir até essa hora. Mas você vai conseguir trabalhar hoje? Não sei. Eu estava tentando descobrir. A única certeza que eu tenho é que vou conseguir fazer alguma coisa saindo de barco. Ah! Ela deu um tempo lutando com uma tonteira que estava começando a tomar conta dela. Vá em frente, disse para si. Pergunte. Eu estava pensando... Não. Cuidado. Vai com calma. Eu queria te agradecer pelo pingente lindo, lindo que você me deu. Ah, de nada. Que bom que você gostou. Mas quem devia agradecer era eu. Eu me diverti tanto ontem. Eu também. Nós também. Foi muito bom você ter ido, viu? É. Foi como nos velhos tempos. É. Agora, ela disse para si. Diga. As palavras escorreram de sua boca. Eu estava pensando se você não for trabalhar hoje. Quer dizer, se você não puder sair de barco ou alguma coisa assim. Eu pensei se você, por acaso, gostaria de... Se você está livre para almoçar. Almoçar? É. Quer dizer, se você não tiver nada mais importante para fazer, eu acho que a gente podia almoçar junto. Você quer dizer... Você, eu e o Chef Brody? Não. Só você e eu. É que o Martin normalmente almoça na sala dele, no escritório. E eu não quero interferir nos planos dele. E... Quer dizer, se você não estiver muito ocupado. Não, não, não. Tudo certo. É... Por que não? Claro. O que você tem em mente? É. Tem um lugar maravilhoso. É o... Banners. Do... Sargento Harbor. Você conhece? Ela torcia para que ele não conhecesse. Ela tampouco conhecia. O que significava que ninguém lá saberia quem ela era. Mas tinha ouvido falar que era bom, calmo e discreto. Não, eu nunca estive lá. Disse Rupert. Mas... Sargento Harbor... É bem longe para almoçar. Não, não é muito longe, não. É só uns 15, 20 minutinhos. Eu posso... É... Me encontrar com você lá. Na hora que você puder. Ah, para mim, qualquer hora, tá bom. Então pode ser meio de meia por aí? Combinado. Meio de meia, então. Eu vejo você lá. Ellen desligou o telefone. Suas mãos ainda tremiam. Mas ela se sentia eufórica. Animada. Seus sentidos pareciam vivos e incrivelmente aguçados. A cada respiração, ela se deleitava com os cheiros ao seu redor. Seus ouvidos vibravam com uma sinfonia de pequenos sons domésticos. Rangidos, chacoalhadas e batidas. Ellen foi para o banheiro e tomou um banho. Depilou suas pernas e suas axilas. Ela queria muito ter comprado um daqueles desodorantes que tinha visto nos anúncios, mas, na falta deles, ela passou talco e colônia atrás das orelhas, nas dobras dos cotovelos e atrás dos joelhos. Havia um espelho de corpo inteiro no quarto. E ela ficou em frente a ele, se examinando. As linhas no pescoço eram poucas e quase imperceptíveis. Seu rosto era liso e sem cicatrizes. Sua cintura era fina, a barriga reta, a recompensa por infinitas horas de exercícios após o nascimento de cada filho. O único problema, ao avaliar seu corpo criticamente, eram os quadris. Nem com muita imaginação poderia se pensar que eram de uma jovem. Sinalizavam maternidade. Eram, como Brody uma vez falou, quadris de uma parideira. A lembrança trouxe um rápido remorso, que a animação logo pôs de lado. As pernas de Ellen eram longas e esguias. Ellen se vestiu com as roupas do hospital. Do fundo do armário, retirou uma sacola plástica na qual colocou um vestido de verão cor de lavanda cuidadosamente dobrado, um par de sapatos baixos, uma lata de desodorante aerosol, uma embalagem plástica de talco, uma escova de dentes e um tubo de creme dental. Levou a sacola até a garagem. Jogou-a no banco de trás de seu fusca, deu ré e dirigiu até o hospital de Southampton. O trajeto monótono aumentou a fadiga que ela vinha sentindo há horas. Não dormira a noite toda. Primeiro, deitara-se na cama. Depois, sentara-se à janela. Enfrentando tudo o que a ela se apresentava. Emoção, consciência, desejo, arrependimento, anseio, recriminação. Não sabia exatamente quando tinha decidido este plano imprudente e perigoso. Vinha pensando nele e tentando não pensar nele desde o dia em que encontrara Rupert pela primeira vez. Pesou os riscos e, de qualquer forma, calculou que valia a pena. Apesar de não estar inteiramente certa sobre o que ganharia desta aventura. Sabia que queria uma mudança, qualquer mudança que fosse. Queria se sentir valorizada. Sentia que, sem isto, a parte de si de que mais gostava morreria. Talvez o passado nunca fosse revivido. Mas talvez pudesse ser relembrado. Queria uma injeção, uma transfusão da essência do passado. E viu Matt Rupert como o único possível doador. Ao chegar ao hospital, Ellen ficou bastante contente. Pois o trabalho que a ela estava destinado exigia concentração e conversa. Pois isso evitaria que Ellen fosse tomada por seus pensamentos. Ela e outra voluntária trocaram as roupas de cama dos pacientes mais velhos para quem o hospital funcionava como um lar substituto. E, em alguns casos, final. Ela tinha de se lembrar dos nomes de crianças em cidades distantes. Arrumar novas desculpas por não lhes terem escrito. Tinha de fingir se lembrar dos enredos dos programas de TV e especular do porquê de tal e tal personagem ter deixado a mulher por outra que era evidentemente uma aventureira. Às 11h45, Ellen disse à supervisora das voluntárias que não estava se sentindo bem. — Sua tireoide estava aprontando novamente — disse ela. E ela também estava ficando menstruada. Pensava em ir se deitar por um instante na sala de descanso dos funcionários. Se uma cochilada não funcionasse — disse — provavelmente iria para casa. De fato, se ela não estivesse de volta ao trabalho por volta de uma e meia da tarde, a supervisora poderia entender que ela tinha ido para casa. Foi uma explicação que, esperava, fosse vaga o suficiente para desanimar qualquer um de procurar por ela. Ellen foi para a sala. Contou até 20h e abriu uma greta da porta para ver se o corredor estava vazio. Estava. A maioria dos funcionários estava na lanchonete do outro lado do prédio ou a caminho dela. Foi até o corredor. Fechou a porta com cuidado. Virou correndo e saiu por uma porta lateral que dava no estacionamento dos funcionários. Dirigiu até quase chegar a Sargento Harbor. Então, parou num posto de gasolina. Quando o tanque estava cheio e o combustível pago, pediu para usar o banheiro feminino. O funcionário entregou-lhe a chave. Ela dirigiu o carro até a lateral do posto, ao lado da porta do banheiro. Abriu a porta, mas antes de entrar no banheiro, devolveu a chave ao funcionário. Foi até o carro. Pegou a sacola plástica no banco de trás. Entrou no banheiro e trancou a porta. Ali, despiu-se, descalça sobre o chão frio. Olhando seu reflexo no espelho sobre a pia, se arrepiou de emoção. Espirrou o desodorante debaixo dos braços e nos pés. Pegou o vestido que estava no saco, desdobrou-o, checou se estava amassado e vestiu pela cabeça. Espalhou talco dentro de cada um dos sapatos. Limpou as solas dos pés com papel solos sapatos. Escovou os dentes e penteou os cabelos. Enfiou as roupas do hospital ao no saco e abriu a porta. Olhou para os dois lados, viu que não havia qualquer pessoa a observando e saiu do banheiro. Jogou o saco no carro e entrou nele. À medida que saía do posto, encolheu-se toda no banco para que o funcionário, se a tivesse notado, não visse que ela a trocara de roupa. Era meio-dia e vinte quando chegou a Banners, um pequeno restaurante de carnes e frutos do mar que ficava sobre a água em Sargento Harbor. O estacionamento ficava na parte de trás e ela sentiu-se grata por isso. Na hipótese remota de alguém que ela conhecesse passar de carro pela rua, não queria ter seu carro à vista. Uma razão por ter escolhido o Banners era por ele ser conhecido como um restaurante noturno que era o preferido entre os donos de iates e veranistas, o que significava que provavelmente tinha pouco movimento na hora do almoço. E era caro, o que fazia com que fosse quase certo que nenhum dos moradores fixos, nenhum comerciante local, iria até lá só para almoçar. Ellen checou sua carteira. Tinha quase cinquenta dólares, todo o dinheiro em espécie que ela e Brody tinham em casa guardado. Fez uma anotação mental das notas. Uma de vinte, duas de dez, uma de cinco e três de um. Queria repor exatamente o que fora tirado da lata de café no armário da cozinha. Havia dois outros carros no estacionamento. Um Chevrolet Vega e um carro maior, num tom marrom. Brody de que o carro de Ruper era verde e que tinha o nome de um certo animal. Saiu do carro e foi para o restaurante. As mãos sobre a cabeça, protegendo os cabelos de uma chuva fina. O restaurante estava escuro, mas como o dia estava nublado, seus olhos não demoraram muito para se acostumar. Havia apenas um salão, com um bar do lado direito à sua entrada e cerca de umas vinte mesas no centro. A parede da esquerda tinha uma fileira de oito mesas coladas à parede entre dois bancos estofados de costas altas. As paredes eram de madeira escura, decoradas com cartazes de touradas e de filmes. Um casal, de uns vinte e tantos anos, Ellen imaginou, tomava drinks numa mesa ao lado da janela. O barman, um jovem com uma barba ao estilo de pintor renascentista e camisa social, estava sentado ao lado da caixa registradora lendo o Daily News de Nova York. Eram as únicas pessoas no salão. Ellen olhou seu relógio. Quase meio dia e meia. O barman levantou os olhos para ela e disse, — Olá, eu posso ajudar você? Ellen foi até o bar. — Sim, sim, só um minuto. Mas primeiro eu queria... Você pode me falar onde fica o banheiro feminino? — Bom, no fim do bar, vire à direita. É a primeira porta à esquerda. — Muito obrigada. Ellen caminhou rapidamente ao longo do balcão do bar, virou à direita e entrou no banheiro feminino. Ficou de pé em frente ao espelho e levantou sua mão direita. A mão tremia. Ela fechou o punho. — Calma, disse para si mesma. — Você tem de se acalmar, ou tudo isso é inútil. Vai por tudo a perder. Ellen sentiu que estava suando, mas quando pôs a mão sobre o vestido e sentiu sua axila, estava seca. Penteou o cabelo e deu uma checada nos dentes. Lembrou-se de algo que um rapaz com quem tinha saído uma vez lhe dissera. — Olha, nada me deixa com mais nojo do que olhar para uma garota na boca dela e quando ela está falando, você vê que tem uma coisa no meio dos dentes, sabe? Talvez um pedaço de alface, feijão, ervilha. Me embrulha o estômago na hora. Ellen olhou para o relógio. Meio-dia e trinta e cinco. Voltou ao restaurante e olhou ao redor. As mesmas pessoas e o barman e uma garçonete no bar dobrando guardanapos. A garçonete viu Ellen dobrar a curva do balcão e disse — Olá, eu posso ajudá-la? — Sim, uma mesa, por favor, para almoçar. — Para um? — Não, dois. — Pois não, disse a garçonete, que pôs um dos guardanapos sobre o balcão. Pegou um bloco e levou Ellen a uma mesa no meio do salão. — Aqui está bem para você? — Não, quer dizer, sim? — Está tudo bem. É que eu prefiro aquela mesa lá da fileira do canto, se você não se importa. — Não, imagina, claro, vem, disse a garçonete. — Nós não estamos exatamente lotados, levou Ellen até a mesa, que deslizou por um dos bancos, sentando-se de costas para a porta. Hooper poderia encontrá-la, se viesse. — Posso te servir um drink? — Sim, gin tônica, por favor. Quando a garçonete deixou a mesa, Ellen sorriu. Era a primeira vez, desde seu casamento, que tomava um drink durante o dia. A garçonete trouxe o drink. Ellen bebeu metade imediatamente, louca para sentir o calor relaxante do álcool. A cada poucos segundos, ela verificava a porta e olhava seu relógio. — Ele não vai ver, pensou. Era quase meio-dia e quarenta e cinco. Ele mudou de ideia, tem medo do Martin. Talvez ele tenha medo de mim. — E o que é que eu vou fazer se ele não vier? Quer saber? Eu acho que eu vou almoçar e voltar para o trabalho. Mas ele tem que vir. Ele não pode fazer isso comigo. — Olá. A palavra assustou Ellen. Ela deu um pulo no banco e disse... — Oi. Hooper deslizou no banco em frente a ela e disse... — Eu não quis te assustar. — E desculpa pelo atraso. É que eu tive de parar para abastecer e o posto estava cheio. O trânsito estava terrível. — Maison, chega de desculpas. Eu é que devia ter saído mais cedo. Me desculpa. Hooper olhou nos olhos dela e sorriu. — Ela olhou para seu copo. — Você não precisa se desculpar. Eu também me atrasei. A garçonete chegou à mesa. — Posso lhe servir um drink? — Perguntou a Hooper. Ele notou o copo de Ellen e disse... — Ah, claro. Pode, pode sim. Se você está bebendo, Ellen, eu acho que eu vou querer um drink também. Um gin tônica. — Quero mais um. — Disse Ellen. — É que esse aqui já está quase acabando. A garçonete saiu e Hooper disse... — Normalmente eu não bebo na hora do almoço. — Nem eu. — Depois de três drinks, eu falo bobagens. Eu nunca controlei muito bem a minha bebida. Ellen fez que sim com a cabeça. — É, eu conheço a sensação. Eu tendo a ficar meio... ousada. — Eu também. — Ah, é? Eu não consigo imaginar você ficando ousado. Eu achava que cientistas nunca pudessem ficar ousados. Hooper sorriu. E disse debochado. — Parece, madame, que a gente se casa com nossos tubos de ensaio. Mas por baixo desses exteriores gelados batem os corações das pessoas mais atrevidas, descaradas, safadas do mundo todo. Ellen riu. A garçonete trouxe as bebidas e deixou dois cardápios na beira da mesa. Eles conversaram, tagarelaram, na verdade, sobre os velhos tempos, sobre pessoas que conheciam e o que elas estavam fazendo agora, sobre as ambições de Hooper na área da ictiologia. Nunca mencionaram o tubarão, nem Brody ou os filhos de Ellen. Era uma conversa leve, sinuosa, que agradava a Ellen. Seu segundo drink a deixou solta. Ela se sentia feliz e dona de si. Quis que Hooper tomasse outro drink e sabia que não era do feitio dele tomar a iniciativa para pedir outro. Ela pegou um dos cardápios na esperança de que a garçonete notaria seu movimento e disse. — Deixa eu ver o que parece bom aqui. Hooper pegou o outro cardápio e começou a ler. E depois de um minuto ou dois, a garçonete foi até a mesa. — Pronto para fazer os pedidos? — Ainda não, disse Ellen. — Tudo parece gostoso. — Você está pronto, Matthew? — Não, ainda não, disse Hooper. — Por que não tomamos mais um drink enquanto a gente decide? — Os dois? — Disse a garçonete. Hooper pareceu ponderar por um momento. Depois concordou com a cabeça e disse. — Claro, é uma ocasião especial. Ficaram em silêncio lendo os menus. Ellen tentou entender como estava se sentindo. Três drinks estariam além da conta para ela aguentar. Queria se garantir para não ficar tonta ou começar a enrolar a língua. Ela levantou os olhos para cima do menu e olhou para Hooper. Ele não parecia nervoso. Ele não parecia nervoso. No máximo, um pouco perplexo. — Qual o problema? Ellen disse. Ele olhou para ela. — Como assim? — Suas sobrancelhas. Suas sobrancelhas estão franzidas. Você parece confuso. — Não, não é nada. Eu estava só vendo as vieiras, ou o que eles chamam de vieiras. É que tem uma grande possibilidade de que sejam filés de linguado cortados nesse formato com um modelador de biscoitos. A garçonete trouxe as bebidas e disse. — Prontos? — Sim, disse Ellen. — Eu vou pedir o coquetel de camarão e o frango. — Que tipo de molho na salada? Nós temos French, Rockford, Thousand Island e também azeite com vinagre. — Rockford, por favor. Hooper disse. — Essas vieiras são vieiras mesmo? — Eu acho que sim, disse a garçonete. — Se é o que está escrito aí... — Tá, então eu vou pedir as vieiras e molho French na salada. — Alguma coisa como aperitivo? — Não, disse Hooper, levantando o copo. — Esse aqui já está de bom tamanho. Em poucos minutos a garçonete trouxe o coquetel de camarão de Ellen. Quando ela saiu, Ellen disse. — Sabe o que eu adoro? — Eu procuraria um pouco de vinho. — É uma ideia bem interessante, disse Hooper, olhando para ela. — Mas não se esqueça de que eu disse sobre ousadia. Eu posso ficar irresponsável. — Eu não tenho medo. À medida que Ellen falava, sentia um calor subir em suas bochechas. — Tá bom, mas então é melhor primeiro eu checar as finanças. Ele procurou a carteira no bolso de trás da calça. — Não, imagina, é por minha conta. — Não, Ellen, para com isso. — Não, é sério. Fui eu que convidei você para almoçar. Ela começou a entrar em pânico. Nunca lhe ocorrera que ele insistiria em pagar. Não queria aborrecê-lo, garfando nele uma conta alta. Por outro lado, não queria parecer arrogante, ofendendo sua virilidade. — Eu sei, ele disse. Mas eu queria levar você para almoçar. — Seria aquilo uma iniciativa? Ela não saberia dizer. Se fosse, ela não queria recusar. Mas se ele estivesse sendo apenas cortês... — Você é um amor, ela disse. — Mas eu estou falando sério, por favor. Ela olhou para baixo e brincou com o último camarão que ficara no prato. — Eu sei que você só está sendo amável, mas não seja. O David nunca falou para você sobre o nosso avô? — Não que eu me lembre. O que tem? — Ah, o velho Matt era conhecido e não muito admirado como o bandido. — Se ele estivesse vivo hoje, eu estaria à frente do bando pedindo o seu escalpo. — Se ele... mas ele não está. Então, a única coisa com que eu tinha que me preocupar era se eu devia guardar o bolo de dinheiro que ele me deixou ou gastar tudo. Não foi um dilema moral muito difícil. Acho que posso gastar ele tão bem quanto qualquer um para quem eu desse. — O David também tem muito dinheiro? — Tem, tem muito. E essa é uma das coisas sobre o David que sempre me deixam de queixo caído. O David tem dinheiro suficiente para se manter sozinho e manter também quantas esposas ele quiser, ele quisesse pelo resto da vida dele e delas. Então, por que é que o David escolheu uma mulher tão vazia para ser a segunda esposa dele? A primeira esposa, tudo bem, tinha o cérebro de uma alcachofra, de uma ameba. Mas a segunda esposa, vazia daquele jeito? — Eu sei porque, eu acho que sei pelo menos, é porque ela tem mais dinheiro ainda do que ele. — Sei lá, talvez o dinheiro não se sinta à vontade a não ser que se case com mais dinheiro ainda. — E o que é que o avô de vocês fazia? — Mineração, estradas de ferro, tecnicamente era isso. Mas ele era, sabe o quê? Não passava de um capitalista selvagem. Teve uma época em que ele era dono da maior parte de Denver. Era o dono de toda a zona de prostituição, se é que me entende. — É, devia ser muito lucrativo. — Nem tanto quanto você imagina, Rupert disse com uma gargalhada. — É que, pelo que eu sei, o meu avô, ele gostava de receber os aluguéis dele em serviços. Sorrindo, Rupert se recostou no banco. Chamou a garçonete e disse. — É, pode trazer uma garrafa de vinho pra gente? Gelado, tá? Por favor. — A comida deles chegou, e momentos depois, o vinho. As vieiras de Rupert eram do tamanho de marshmallows. — Ha, é linguado, ele disse, depois que a garçonete foi embora. — Ha, sabia. — E como é que você tem certeza? Perguntou Ellen. — É que, de um lado, elas são muito grandes e as pontas estão muito perfeitas. — Essas foram claramente, obviamente, cortadas. — Acho que se for assim, você pode devolver. Ellen torcia para que Rupert não fizesse isso. — Uma discussão com a garçonete poderia estragar o clima. — Eu bem que podia, viu? Disse Rupert e sorriu para Ellen. — Em outras circunstâncias, eu faria isso. Serviu uma taça de vinho a Ellen, então encheu a sua e a ergueu para um brinde. A garçonete se aproximou da mesa, então eles se recostaram e pararam de conversar. — Mais alguma coisa? — Não, disse Rupert. Só a conta. Ellen pensou que a garçonete fosse voltar ao bar para fechar a conta, mas ela permaneceu em frente à mesa, escrevendo e calculando. Ellen deslizou para as pontas do banco e disse ao se levantar. — Com licença, eu quero me retocar antes de irmos. — Eu sei, disse Rupert, sorrindo. — Então é isso que o casamento faz com as pessoas? Espero que nunca ninguém me conheça tão bem assim. Ellen chegou em casa um pouco antes das quatro e meia. Subiu, foi até o banheiro e abriu a torneira da banheira. Tirou todas as roupas e as enfiou no cesto de roupas sujas, misturando-as às outras que já estavam lá. Olhou-se no espelho e checou o rosto e o pescoço. Nenhuma marca. Depois do banho, passou talco pelo corpo, escovou os dentes e fez um gargarejo com o antisséptico bucal. Foi para o quarto. Pôs roupas limpas, puxou a colcha e o lençol da cama e se deitou. Fechou os olhos, na esperança de que fosse cair no sono. Mas o sono não superaria uma memória que continuava embrenhando-se por sua mente. Era a visão dela própria junto a Rupert, no lugar secreto onde foram, após deixar o restaurante Banners. Finalmente sua mente entregou-se ao cansaço e ela caiu no sono. Quase instantaneamente, apareceu, foi despertada por uma voz que disse — Oi, você tá bem? — Ellen abriu os olhos e viu Brody sentado na beira da cama. Ela bocejou. — Que hora é, céu? Quase seis. — Ah, essa não. A gente tem que ir lá buscar o Sean. O Filho Santos deve estar tendo um ataque. — Eu já trouxe o Sean, disse Brody. — Eu achei que ia ser melhor, já que eu não conseguia te encontrar. — E você tentou me encontrar? — Tentei algumas vezes. Eu tentei no hospital, por volta das duas da tarde. Eles me falaram que você... Que achavam que você tinha vindo embora pra casa. — É, é verdade, eu vim. Eu comecei a passar mal. Eu acho que as pílulas da tireoide não estão fazendo o trabalho delas. Então eu vim pra casa. — É, e depois eu tentei te encontrar aqui em casa. — Nossa, então deve ter sido importante. — Não, não é nada importante. Se você quer saber, eu liguei só pra pedir desculpas por qualquer coisa que eu tenha feito, que eu tenha te aborrecido ontem à noite. Uma pontada de vergonha golpeou Ellen. Ela, agora, passara a ser uma esposa adúltera. — Você é um amor, mas não se preocupa, não. Eu já esqueci tudo, disse Ellen. — Ah, disse Brody. Ele esperou por um momento para ver se ela iria falar algo mais. E quando ficou claro que Ellen não iria falar, ele disse. — Então, onde é que você estava? — Eu já não te falei, é aqui. As palavras saíram mais duras do que ela queria. — Eu cheguei em casa, vim pra cama, e foi aqui que você me encontrou. — E você não ouviu o telefone tocar? — O telefone tá bem aqui. Brody apontou para o criado mudo do outro lado da cama. Ela iria dizer que tinha desligado o telefone, mas logo se lembrou de que esse, em particular, não podia ser desligado. — É que eu tomei uma pílula. O barulho desse telefone não me acorda depois que eu tomo uma daquelas pílulas. Brody sacudiu a cabeça. — Eu vou acabar jogando essas malditas pílulas pela privada. — Você tá virando uma viciada, Ellen. Ele se levantou e foi ao banheiro. Ellen ouviu Brody levantar a tampa do vaso e começar a urinar. Um jato alto, vigoroso, constante, que não parava mais. Ela sorriu. Até hoje, ela supunha que Brody era um tipo de louco da urina. Podia passar quase um dia inteiro sem urinar. Aí, quando mijava, parecia mijar para sempre. Há muito tempo, ela havia concluído que a bexiga dele era do tamanho de uma melancia. Agora, ela sabia que aquela imensa capacidade da bexiga era apenas uma peculiaridade masculina. — E você sabe do Hooper? Brody perguntou durante o barulho do fluxo sem fim. Ellen pensou por um momento sobre sua resposta. Então disse. — Ele ligou hoje de manhã só para agradecer. — Por quê? — É que eu tentei falar com ele hoje também. Lá pelo meio-dia e depois liguei de novo algumas vezes de tarde. O hotel disse que eles não sabiam onde ele estava. — A que horas que ele te ligou? — Ah, foi logo depois que você saiu para o trabalho. — Ele disse o que ele estava indo fazer? — Ele disse que ia tentar trabalhar no barco, eu acho. Não me lembro direito. — Ah, engraçado. — O quê? É que eu dei uma parada no cais no caminho para casa e o capitão do porto disse que não tinha visto o Hooper hoje. O dia todo. — É, ou quem sabe ele não estivesse em algum lugar secreto com aquela hippie doida da Daisy Wicker. Ellen ouviu o fluxo diminuir. Depois, sumir em pingos. A seguir, ouviu a descarga. Fim da parte 8 Fim da parte 8 Fim da parte 8 Fim da parte 8